Olá pessoal, estou aqui com o problema de raciocínio lógico. Então, esse problema diz assim, o pai do padre é filho único de meu pai. O que sou do padre? Então, para inicialmente responder, vamos grifar essa última parte para interpretar quem realmente é esse último sujeito. O filho único de meu pai só pode ser eu. Agora, o que sou do padre? Então, aqui vai se ver que o pai do padre é eu. A outra pergunta, a segunda pergunta é essa. Qual a resposta se retirássemos a palavra único da pergunta? Então, a palavra único seria excluída. Então, ficaria só o pai do padre é filho de meu pai. Então, o que sou do padre? Então, vamos grifar filho de meu pai. Então, o filho de meu pai pode ser o meu irmão ou então eu. Então, o pai do padre é meu irmão. Então, eu seria, nesse primeiro caso, eu seria o tio do padre. Nesse segundo caso, ficaria sendo o pai do padre. Então, é isso, pessoal. Até a próxima. E aí E aí